Veículos de imprensa e militância de esquerda reclamam de censura feita por Alexandre de Moraes. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e trago mais uma notícia no dia de hoje. A esquerda está revoltada com as ações de Alexandre de Moraes nos últimos dias. Vários influenciadores de esquerda e a própria Folha de São Paulo têm reclamado bastante da ordem de Moraes para censurar uma reportagem sobre Lira. Antes de vermos a reação da esquerda, convido vocês a darem uma olhada nas ofertas da livraria Vista Pátria. São diversos livros em promoção, como o lançamento do livro O Mito 3, que conta sobre o período das eleições e os bastidores dos acampamentos em Brasília. Inclusive, você pode levar a coletânea com quatro volumes com 32% de desconto. O link está no primeiro comentário. Compre na livraria Vista Pátria e fortaleça o nosso canal. Alexandre de Moraes mandou remover diversas reportagens sobre o Lira. Essas reportagens traziam a ex-mulher do Arthur Lira fazendo denúncias de agressões contra o presidente da Câmara. Baseados nessas reportagens, muitos influenciadores começaram a chamar o presidente da Câmara de estuprador. Eles usaram isso para atacar o Lira por ter pautado o regime de urgência do projeto de lei anti-aborto. Na ânsia de impedirem um projeto que proíbe o aborto com mais de 22 semanas em caso de estupro, eles resolveram qualificar Lira como o estuprador. O presidente da Câmara foi absolvido das acusações da ex-mulher em 2015, o que torna as matérias uma propagação de difamação. Mas vamos ao ponto desse tema. Muitos do que estão reclamando de Moraes são os mesmos que aplaudem a censura e até mesmo a prisão de adversários políticos no campo da direita. São exatamente os mesmos. Vejam o caso do influenciador Orestes. Ele afirma com todas as letras que foi censurado por ter exposto Arthur Lira. Afirma que não irá se calar e continuará denunciando políticos da extrema direita. Será que ele realmente acha que Lira é extrema direita? É claro que não, mas ele precisa manter a sua plateia engajada para conseguir um cargo político. Logo em seguida ele comemora, debochando dos direitistas que estavam achando que Moraes derrubaria o perfil dele. Ele também vislumbra uma candidatura a deputado federal. Ele comemora porque Moraes voltou atrás. Mas ele não só voltou atrás, ele deixa claro o duplo padrão em sua decisão. Ele afirma que Após a realização dos bloqueios determinados, as informações coletadas demonstram que algumas das URLs não podem ser consideradas como pertencentes a um novo movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e nova replicagem de forma circular desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico como salientado pelo requerente. Resumidamente, ele afirma que não existe milícia digital de esquerda. Enquanto até os veículos tradicionais como o Globo e Estadão apontam para essa coordenação, o ministro simplesmente ignora. O colunista do Metrópolis, Guilherme Amado, trata com naturalidade o que ele chama de censura. Em matéria publicada nesta sexta-feira, ele afirma que o Supremo Tribunal Federal ainda precisa derrubar uma censura à reportagem sobre Lira. Vocês têm noção o quanto isso é absurdo? Censura é vedada pela Constituição. Mas o colunista afirma com naturalidade que tal ato seja praticado pelo ministro. Ele se refere ao indeferimento do pedido de restabelecimento de uma replicação da matéria pela agência pública. Eles pediram para Moraes liberar a reportagem, mas foi indeferido. Inclusive, o Guilherme Amado é um dos responsáveis por emplacar a narrativa de que Felipe Martins teria viajado para os Estados Unidos com Bolsonaro. Baseado na coluna dele, a Polícia Federal mandou prender o professor de Relações Internacionais. Mas se o colunista do Metrópolis acha normal, um colunista do UOL, que pertence à Folha de São Paulo, vê motivo de impeachment na ação de Moraes. O ex-desembargador Walter Mayerovich afirma que a decisão de retirar do A A videoreportagem da Folha de São Paulo seria por conta de um compadrinho de Moraes com Lira. São palavras do colunista do UOL. É indigno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadril, num compadril dele com o Lira. Daí sai esse absurdo. E a lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos, do que um corrupto de carteirinha, carimbado, o Valdemar da Costa Neto. Nem os comentaristas mais esquerdistas da Globo News conseguem passar pano para a decisão de Moraes. Eu vejo com muito ceticismo essa decisão do ministro Moraes. Era esse o caminho mais correto a se fazer? Eu sempre fico um pé atrás com essas decisões que determinam, perempitoriamente, a retirada de material jornalístico. Então, a gente conversava aqui sobre qual é o justificativo, o que explica, né? Se fosse uma informação falsa, não fundamentada, mas tem todo um desenrolar e o desfecho do episódio. Então, ele aconteceu. Você não vai poder apagar o passado, né? Óbvio que a Globo não usou o termo censura. Aí já seria passar recibo. Lembram do André Aza? Hoje, ele está no Estadão e ele também criticou. A Alexandra de Moraes ordenou censura, retirada de conteúdo jornalístico do ar, e depois voltou atrás. Descensurou. Censurou e depois descensurou. É um ambiente engraçado, porque o autoritarismo, esse gênio não volta mais à lâmpada, tá? Esse gênio, gênio chandônico, como eu chamo. Não é simplesmente o gênio Alexandre de Moraes que não voltará mais à lâmpada. É o espírito dessa atividade. Os precedentes estão abertos. As pessoas vão lançar mão desses mecanismos autoritários. Esse embrólio todo acabou gerando uma multa de 700 mil reais para o X do Elon Musk. Pois é, os influenciadores de esquerda que tanto atacam os valores da plataforma de Elon Musk acabaram sendo beneficiados por ela. A decisão de Moraes listava nove postagens que deveriam ser censuradas. Como a plataforma não cumpriu, acabou sendo multada em 700 mil reais. Vejam que na decisão, Moraes segue aquele padrão de remoção em duas horas. O YouTube removeu prontamente a videoreportagem do canal da Folha de São Paulo, mas o X não o fez a tempo. Coincidentemente, o ministro arquivou aquele inquérito contra as redes sociais por conta daquela campanha contra o PL da censura. O que estaria por trás desse recuo de Moraes? Nós só saberemos nos próximos dias. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui. Um forte abraço, verifique se você continua inscrito no nosso canal, compartilhe esse vídeo, se você gostou, deixe o seu joinha. Até a próxima e tchau, tchau!